A empresa Águas de Matão vem realizando obras na Avenida Padre Nelson. Sobre esta obra e outras que deverão ser feitas, nós conversamos com o gerente operacional da empresa. Ele nos explicou qual é o intuito dessas obras. O intuito dessas obras que estão sendo realizadas é universalizar o sistema de esgoto de Matão, daqui do município. Não só da sede do município, como dos distritos de Silvânia e São Lourenço do Turvo. E existem obras a serem feitas nesses distritos também. O intuito principal dessa obra, que está sendo executada na Avenida Padre Nelson, é eliminar esse lançamento que ainda ocorre em alguns pontos que acabam caindo na galeria de água pluvial. O esgoto vai ser coletado nessa nova rede, interligado em alguns pontos específicos, e coletado e direcionado até a estação de tratamento de esgoto. E de que forma que é percebido esse esgoto que é caído ali dentro? Vocês vão ter que abrir a avenida de fora a fora? Tem um mapa desse esgoto? De que forma que vocês estão chegando até esse esgoto? Bom, foi feito um projeto, e baseado nesse projeto nós estamos executando a obra. Antes de nós executarmos, foi feito todo um estudo desses pontos de lançamento, e nisso foi identificado esses pontos de lançamento irregulares, que precisam ser corrigidos, que é justamente o que nós estamos fazendo agora. Há um prazo para que essa obra termine, essa da Padre Nelson e outras que também serão realizadas? Sim, em específico da Avenida Padre Nelson, que é o corretor Tronco Nova Matão, nós estamos em fase de execução já, e o prazo, estimativo de prazo, seriam aproximadamente 30 dias, caso não tenham nenhum intempéria, nenhum agravante do tempo, chuva. Então esse seria o prazo para nós concluirmos essa obra. Agora dentro desse prazo aí, outras obras deverão ser iniciadas, ou quando termina uma, começa a outra, essa parte como que será feita pela Águas do Matão? Sim, exato. Já foram feitos os projetos para a execução dessas outras obras, e estão em fase de início. Logo, deverão iniciar essas outras obras, que são obras de, com um intuito também parecido com esse da Padre Nelson, e algumas outras para interligar os esgotos que ainda não são interligados na rede, que leva até a estação de tratamento esses esgotos. Então, o principal intuito de todas essas obras será universalizar o sistema de esgoto, em específico, no distrito de São Lourenço do Turco, que será construída uma estação de tratamento de esgoto.